Eu gostaria de saber qual é a melhor posição e se pode influenciar na amamentação a posição que eu coloco ele. A posição da mãe e do bebê influencia na hora da amamentação. A gente sempre orienta e é bem importante que a mãe esteja numa posição confortável, que ela esteja relaxada na hora de amamentar. Ela pode optar por uma posição deitada, deitada na cama, desde que ela levante um pouco a cabeceira dela e do bebê. Se ela optar por uma posição sentada, é importante que ela permaneça com os pés apoiados acima do nível do chão, podendo ficar com um banco de apoio, uma escadinha, alguma coisa que dê um suporte para as pernas dela. Também na posição sentada, ela tem que cuidar para que ela não se incline para frente e nem se incline para trás. A mãe tem que entender que ela tem que sustentar o bebê. É o bebê que vem até o seio, não é o seio que vai até o bebê. Outra coisa importante é a forma como esse bebê vai abocanhar o seio da mãe. Ele tem que apresentar uma boa pega, a mãe tem que cuidar se o neném está com uma boa pega. O que seria uma boa pega? É a cabeça do bebê alinhada ao resto do tronco dele, o corpo bem apoiado ao corpo da mãe, o lábio inferior dele voltado para fora. Essas coisas a gente tem que cuidar. A boquinha dele tem que estar bem aberta. Ele vai pegar não só o mamilo da mãe, ele tem que abocanhar o mamilo e grande parte da areola da mãe. Isso seria uma boa pega. Dessa maneira ele vai conseguir retirar o leite anterior, que é o leite rico em água, e o leite posterior, que é mais calórico. Então ele vai ganhar peso adequadamente, ele vai ajudar na produção do leite para a próxima mamada. Tudo isso vai colaborar para que a amamentação seja de sucesso. Legenda Adriana Zanotto